Ai filha, a gente já andou tanto e não vendeu nada. Você tá com sede? Muita mãe. Eu vou comprar uma água, fica aqui, tá? Tá bom, eu vou ver se eu vendo alguma coisa. Tá. Olha a slime, olha a slime, tem pra fazer, tem pronta, tem de todo tipo. Olha a mãe Henrique, a menininha lá da escola. Você não sabe, ela vende slime só pra pagar a mensalidade da escola. Sério? Meu Deus, que breguiço. Vamos lá, vamos. Vamos. Oi, vendedora de slime. Oi, tudo bem? Vocês querem comprar uma slime? Eu que não vou comprar slime sua, porque eu quero que você seja a expulsa dessa escola. Você nem merece estudar lá, junto com a gente. Ah é? E vocês estão achando que é melhor do que eu? Vocês acham que só porque vocês são ricos, tem direito de falar assim comigo? Claro. Olha, só pra informação de vocês dois, eu prefiro muito mais a minha vida do que a eu vou falar de vocês dois, seus maus amados. Mal amado? Nós! Claro que são. Olha aí, se acha rico e nem tem um chinelo pra calçar. Arce, nem vou mais ficar discutindo com vocês dois. Pessoal, não é só porque a pessoa tem dinheiro que ela é melhor que alguém. Dinheiro não compra tudo.